E galera voltando aqui pro canal com mais um vídeo pessoal no vídeo de hoje Vamos dar uma olhada nos jogadores aqui famosos, humilhando os outros jogadores famosos Highlights aí dos últimos jogos, dos últimos dias, a gente teve nesse final de semana O Messi lá contra o Real Madrid, a gente teve o El Clássico e tudo mais Antes da gente começar cara, queria falar que tá rolando sorteio de FIFA 21 lá no meu Instagram O link vai tá aqui embaixo na descrição, se você não tá participando ainda, vai lá Em 5 segundos você participa, quem sabe você ganha um FIFA novo aí E é nóis, beleza? Bora aqui pro vídeo então, vamos lá pessoal Ó, começando aqui com o Mendy contra o Alexander Arnold, mano Deu um come ali lindo, né? Cristiano Ronaldo contra a defesa da Inter de Milão, nossa O Papai Cris ainda tem habilidade, né? Ó o come que ele deu ali perfeito, timing perfeito, mano Lindo demais Ó o João Félix também, metendo a canetinha no Kovacic, né? O João Félix é outro que é muito liso, irmão Meu pai amado, que jogada Mbappé contra o Lenglia, deu até pena de vir, né? Deu pena de vir, né? Caramba O Orisicic aqui contra o Defesa do Tottenham também Foi simplesmente fantástico Caramba, mano Tô muito animado pra rodada da Champions nessa semana Vai ser muito da hora, pessoal Vai ser muito da hora Caramba Ó o Colibali, cara Driblando o time todo da Roma aqui Eita, nóis Que isso, Colibali, rapaz Que doideira O Bale também fazendo uma jogadaça aqui, né, cara? Passando de três jogadores ali do Manchester City Jogada linda, né? Parece até futebol de salão Se ele mete aquele gol ali Ó o Mbappé aqui também, destruindo Nossa, tô muito animado pra ver Mbappé e Neymar, irmão Na moral Contra o Bayern de Munique Com a vantagem Nossa, o Haaland Destruindo o Rubem Dias Mano, o Neymar já postou um negócio hoje Eu até repostei Eu até repostei lá hoje no meu Instagram Uma girada que o Neymar deu no treino Parece que o Neymar tá bem feliz, né? O Neymar fez aquele lance Que é aquela girada Antes de encostar na bola Que é tipo um drible só de zoeira, né? O Neymar tava super feliz lá Inventando umas coisas muito loucas no treinamento Se você quiser Eu postei lá nos meus stories hoje Esse lance que o Neymar postou Se você não viu esse lance ainda Desse drible antes de encostar na bola Muito doido, engraçado Eu postei lá nos meus stories também Quem quiser conferir O link tá aqui embaixo na descrição Pro meu Instagram Vai lá dar uma olhada, mano Aquele drible É muito engraçado Não serve pra nada, né? É só pra zoar aquele drible Enfim Ai, ai, cara O Neymar também inventa cada coisa, né? Isso que é um lego Por isso que é divertido assistir o Neymar Esses jogadores habilidosos em campo Enfim Lukaku aqui também Jogadaça O Harvest contra o Jimenez Nossa, o Jimenez passou Acho que foi meio que sem querer até Que o Harvest Ele não conseguiu encostar na bola, né? Nossa Olha o Sam Maxin aqui também Caraca, irmão Nossa, esse come que ele deu ali O Herrera foi tão seco Nossa O Dele Alli, cara Passou a caneta nesse lance? Hum, meu Deus O Ferreira Carrasco aqui também Só esperou o timing certo Pra dar o tapa no Lucas Vazquez, né? Pra cometer o crime Olha o Lingardinho Olha o craque Olha o craque da galera O campeão da galera O Lingardinho Passando no meio de dois aqui Joga muito, rapaz Joga demais Olha o Barella aqui também Nossa Que come aqui no Teu Hernandes, hein? Meu Deus O Mané contra o Casemiro Metendo uma canetinha também Ei, Casemiro Acontece, né, filhote? Acontece Firmino aqui Esse lance do Firmino foi bonitão mesmo Esse corte que ele deu Segurou Pô, passou sequinho na bola Quadradão também Joga demais, né? Muito habilidoso Quadrado Bons tempos que o Quadrado jogava de ponta, né? Bons tempos antes de inventarem o Quadrado como lateral Mbappé aqui também Metendo um baita golaço Né, nas Oitavas contra o Barcelona Encheu o pé na frente do Teisteg Não tem nem o Teisteg em fazer O... Genepo aqui, cara Nossa Senhora, irmão Nossa, ele passou Deu um giro ali Sinistro, hein? Caraca, moleque Enfim O Verat aqui Contra o Griezmann Na bola, né? Excelente carrinho, cara O Verat, às vezes, ele faz umas animalzices aí Mas... Ele é um baita jogador também O Corona tocando terror aqui no time da Juve, né? O Corona joga muito Esse Corona do Porto joga muito Nome de craque, né? Enfim, o Lucas Moura também O Chiesa Fenomenal Né, nesse lancezinho aí pro... Pro Cristiano, cara Olha a jogada que o Chiesa inventou, irmão Moral O Cristiano não teve nem coragem de comemorar esse gol, né? Foi lá só dar um abraço no Chiesa Fez meio contido ali o... O drible... A comemoração dele, né? Enfim Nossa, a caretinha do Ocampus aqui O Henrican é um animal de primeira categoria também, né, mano? Na moral, o que ele fez, né? No jogo contra o Master City Ele tava doidinho pra tomar um... Pra entregar pra só, cara Coitado Ele até joga bem, né? O Henrican joga bem, mas... O que ele fez de cagada Foi impressionante, pessoal Ó, o Theo Hernandez também Driblando aqui 3 do Napoli O Theo Hernandez joga muito É outro jogador também muito... É mais um francês, né, cara? É impressionante como tem jogador O talentoso da França Ó o Condé aqui, cara O Condé que é zagueiro barra lateral, né? O Skinner aqui dando um bote na bola Bom zagueiro também Ó o Tomori, cara Nossa, que recuperação, hein, mano? Que recuperação do Tomori aqui Contra o Monster United Deu um bote com convicção Né? O Tomori, cara Joga muito O Pepe Mas o Tomori Ele é brabo, mano Ele tá emprestado, né? Ele é do Chelsea Ele é brabo, mano Aqui, ó Mais uma... Meu Deus do céu Olha o Tomori, rapaz Caraca, alguém... Vem de o Thiago Silva E bota o Tomori lá De titular no Chelsea Pelo amor de Deus Brincadeira Coitado Volta pro Flusão O Thiago Silva É nóis Mbappé aqui destruindo De novo o Kiesa Humilhando Caraca, o Kiesa, velho Caraca Ei, de Lourenço O Messi contra o Casemiro aqui O Messi sempre tem vários lances Contra o Casemiro, né? O Adama contra o Milner E o Fabinho Jogadaça aqui, né? Cortou no meio de dois ali Deu um tapa ainda Meia lua O Fabinho tentou parar ele no corpo Não deu Caraca, até o Icard Metendo aqui uma caneta Do Dayong Aí virou... Virou... Virou zoeira, né, pessoal? De que o Icard Tá metendo Caneta em alguém Pode encerrar aí A carreira da pessoa Enfim Mas engraçado foi o Vitão mandando um salve Pro Icard, né, cara? Salve, Icard Olha o Yanuzai aqui também Nossa, que canetaça aqui O Mictarian Deixou no chão, mano Quase fez um golaço, hein? Quase Olha o Sully Caraca, o Sully, irmão Metendo uma passezinha de letra E os caramba aqui, ó Tirando onda Tirando onda O Asensio Nossa, esse tapa foi lindo, né? Coitado do Alisson, cara Putz, que frieza, né? Pra tentar fazer isso, mano Mandou bem demais Frieza demais do Asensio aí Botou moral, botou moral O Moutinho versus o Thiago Toma um... Um balãozinho aí Pra esquentar o Thiago De novo o Chiesa, cara Pô, o Chiesa Meu pai amado, né? O Chiesa O único motivo Que a Juventus sequer Conseguiu levar Pra prorrogação Foi o Chiesa, né? Na Champions Olha o Vini Jr. aqui também Brincando com os caras Loftus Tic aqui Contra o Dom Belê Belo drible ali Bela limpada Olha o Sané, mano O Sané é... É outro que é nervoso No drible, né? O Sané é nervoso, irmão O Sané é muito habilidoso Morata Meu pai amado Tomou a carita do Morata, irmão Jesus Que insigne Olha o Kennedy, cara O Kennedy do meu Flusão Pô, o moleque Tá jogando muito, hein, Kennedy Flusão é uma máquina De fazer talento também, né? Caraca, impressionante Olha o Rafinha O Rafinha tá destruindo Lá no Leeds, né? Impressionante também Outro que cresceu muito Essa temporada Ele já jogava muito antes, né? Mas lá no Leeds Ele tá tendo mais destaque Eu acho, né? Um campeonato maior e tudo mais Enfim O Foden Coitado Do jeito que o Muni Cai ali, velho É um jeito diferente Entendeu? O Imobile também Aqui contra o Brozovic É, foi mais que o Feia também Não foi nada demais, né? Tipo, não é que tenha sido feia Mas Não foi, assim Linda, né? Essa foi linda O Messi aqui Contra o Isco E o Mendy O Messi na Tentar dar o bote no Messi Assim, cara É difícil, irmão O Real Madrid Acabou vencendo O Real Clássico Do final de semana, né? Esse reta final aí De De campeonato espanhol Vai ser bem interessante Assistir Vai ser bem legal Continuar trazendo Vários highlights Aqui do Messi Inclusive Das partidas do Messi Aqui no canal Pra quem não tá inscrito Se inscreve aqui embaixo, pessoal É Nos próximos Semanas aí Os próximos jogos do Barcelona Eu vou continuar trazendo Reacts aqui Da partida do Messi Da partida do Barça Então Não esquece Se inscrever aqui embaixo Também Que é muito importante Beleza, pessoal? Mas enfim, cara É isso aí mesmo o vídeo Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Deixa aí seu like Por favor Que é muito importante Não esquece, cara De dar uma passadinha No nosso Instagram Tá rolando sorteio Tifa 21 Eu postei uns stories Também lá O Neymar, cara Dando aquele drible Super esquisito lá No treinamento Muito estranho mesmo Se você quiser dar uma olhada O link vai estar aqui embaixo Na descrição Segue nós lá no Instagram E é isso Valeu, pessoal Um grande abraço Tamo junto E Até o próximo